E aí galera Valeu, quando a Chile sai de lá de mais uma vez com vocês E é nóis dizendo as veias Novela pra marcha em 2018 Também mais um Eu nem filmo esses caras não Mas os caras me humilharam aqui na subida né Só porque eles tá com essas máquinas muito doidas aí Tá vindo da Alemanha Aí eles passaram por mim ali e ainda deram uma buznadinha Só pra dar aquela gozação né Estão quatro caminhões aí ó Achei interessante Não sei se é coletadeira ou não Porque a coletadeira é diferente né Mas é umas máquinas agrícolas muito doidas né E eu tô me arrastando aqui na subida né Ele deve tá pesado né Não sei se vai tá escrito aqui o peso Olha o manzão aí Como é que ele vai 21 pallets Só que não tem peso aqui não Não dá o peso da caixa não Eu tô subindo aí a 30 milhas por hora Tá pesado né Tá bem pesado E eu acabei de encerrar um vídeo aqui no porto aqui né Dei pausa aqui na Pausa não Encerrei uma aqui agora E vou começar outra né Até que é bom mesmo aí pra gente complementar um período aí que eu vou pegar férias de novo aí Então A gente já faz mais alguns aí pra A novela tem que sair todo dia né Estão que porra é essa aí Novela pra macho Estação 2018 né Vamos ver se nós pegamos de novo lá pra nós filmar essa carga deles aí Já que eu acho que no No outro vídeo lá da Eu saindo do porto lá né Pegando o contêiner e tudo mais Acho que deu pra pegar Esqueci tava ali e saltou tudo junto né Eles tão 4, 5 né Tem 4 na minha frente Tem um lá atrás lá Eu acho que o outro tá lá atrás lá A carga dele tá mais pesada ainda Do que é desses aí né Porque esses aí ainda subiu beleza ainda O outro agarrou também Subiu não Estamos aqui na M20 aqui né São 13 horas e 33 minutos Temperatura externa 7 graus Vocês tão a bordo aí do Do Vorverin Sideline aí do clandestino Com freio motor topzera Contêiner acho que ele tá carregado de banana também E a entrega ali na cidade Cidade não, naquela empresa Lá na Empada Hoje quando eu fui lá de manhã Pra pegar A base né Pra colocar o contêiner em cima E ele Tinha um pessoal lá do Tinha uns brasileiros lá né Que trabalha na 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 prima frio Eles dava lá batendo papo lá Eu acho que mesmo Vai dar pra pegar esses caboclo aí Na frente não hein Tá andando bem Fazer os comboios assim Deve ser legal Viajar aí 4 3, 4, 4 5 colegas Tudo junto assim né Eu vi que todos eles lá Tem um PX dentro Deve ser divertido né Ser legal pra caramba Assim Procária Assim Tinha 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 comparou Tá pesadão Deixa ele descer Que não é para assistir isso daqui E alguma máquina que vai engatada Atrás de outra coisa Alfredo, mas ele tem mais velocidade que eu Tem ou não? Tem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos fazer a prova Tem um pouquinho a menos Fala, dá, mas levanta o pé também não Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem esse aqui, tem outro lá, tem outro lá na frente Eles tá andando super bem Como se diz, tem mais velocidade que o meu Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver se nós passamos Vamos ver, vamos ver Comboi excepcional Vamos ver Vou pegar mais esse aí, ó É, esse tratorzinho aqui, ó É, esse tratorzinho aqui, eu já vi deles nas obras Essas maca aqui atrás, eu não sei, não faço a mínima ideia para que servem Ou daquelas que o cara coloca cimento dentro dela, embaixo aqui e ela joga o cimento lá em cima do teto lá Ela tem tipo um braço aqui, ó Dá para ver que ela tá toda dobrada embaixo aí, nas laterais ali, ó E como eu falei, ela vai engatada atrás de alguma coisa, né Um trator, alguma outra máquina Sei lá, tem pessoal, eu vi que tem uma galera que é esperta nesse tipo de máquina Que geralmente eles veem nos vídeos aí e falam Ah, esse aqui é uma máquina para isso, esse aqui é uma máquina para aquilo Dá para ver aqui embaixo, aqui assim, ó Tem um engate ali, ó É massa, filé, ó Com o bolhozinho dos caras aí, ó Sim, caminhão carregado dessas bagueiras aí Muito top Ali tem uns tubos de ar ali, igual do caminhão Ó, o meu tá perdendo E todos eles no Romeo e Julieta, né Ele tá com um pneu ruim aqui, ó Segundo eixo dele aqui, o pneuzinho dele não tá muito bom, não Euro 6, 500 cavalos, igual o nosso Galera da Alemanha Bom, lá no porto tinha um solzinho, né Que agora já tá desse modelo aí, ó Agora vamos voltar lá naquela empresa lá Para a gente descarregar esse Eu não sei se eu vou ter que voltar aqui embaixo aqui para soltar essa caixa Ou se ela vai ficar lá Eu espero que ela fique lá, né Que aí é só descarregar e desengatar lá e ir embora, né Como se diz, né As fichas para o carrossel de hoje já acabou, né Só amanhã agora Tchau, 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 tchau E aí Como sempre galera, curtiu, deixa aquele like Queria só mostrar pra vocês lá o comboio desse pessoal aí Achei interessante E o que é interessante é bom compartilhar Precisei também da Alemanha Também da Alemanha esse caboclo aí O asfalto tá úmido, tá cheio de sal Que eles jogam aí por causa do gelo E esse sprayzinho que sobe do caminhão E protege o... Sobe das rodas, né? Que sai do caminhão, das rodas do caminhão ali E protege o caminhão todinho Vira um troço esquisito esse sal Os lados da Itália lá quando... Ele fica uma mancha branca, né? Nos carros, no caminhão, né? Aqui não, aqui ele fica um trem preto, né? Com a mancha preta, bem diferente Tá aí galera, vamos que vamos E beijo na bunda, até a próxima E fuma e fuma!